Bem, é o início da temporada da Baquiana Filarmônica SESI São Paulo na sua casa, Teatro do SESI no Centro Cultural Fiesp. Aliás, esse velho maestro ficou profundamente orgulhoso quando viu o prério da Fiesp iluminado com uma clave do sol e a figura do velho maestro em notas musicais pela primeira vez a música clássica iluminando a Avenida Paulista. E, como sempre, a Baquiana Filarmônica SESI SP e esse velho maestro procurando diamantes a serem lapidados. E hoje, para iniciar o concerto, o Gabriel Nunes, aluno da professora Thalita, apresentado pelo nosso contrabaixista, o Sérgio Oliveira, para tocar Chopin, Valsa do Minuto. Por favor, Gabriel. E,аж ou, agora, Gabriel. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL